Um novo pack de armas especiais foram encontradas nos arquivos de Assassin's Creed Valhalla na sua versão de PC e nesse vídeo nós vamos mostrar todas elas em detalhes, né? Eu sei que muitas vezes vocês falam Pô, Cali, eu não aguento mais arma, não sei o que Velho, o que tá tendo são bem legais na moral e por isso eu tô trazendo conteúdo Nunca vou deixar de trazer qualquer coisa que seja sobre o jogo, pessoal Dessa vez são armas chamadas de douradas, né? Não só porque elas são douradas, mas o nome do pack eu acredito que seja é algo como The Golden Pack, algo assim, tá ligado? Fica comigo até o final desse vídeo pra você ver tudo sobre elas Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Como eu falei pra vocês, né? Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo um novo pacote de armas Vejam só, como eu falei pra vocês, que elas eram tudo douradona e tal Tá aí, mano, fica saindo até uns efeitos e tal, legal pra caramba Provavelmente, como eu falei pra vocês, o nome dela vai ser The Golden Pack, né? O pack de armas douradas, não sei Mas quando sair, eu vou estar mostrando pra vocês em detalhes Pessoal, já peço pra vocês que antes mesmo da gente falar em detalhes sobre esse conjunto de armas, né? Vocês já deixem aqui o like, ajuda muito o meu trabalho Dá uma força estratosférica em tudo que eu faço aqui Então não espere o vídeo acabar, não Já deixa o seu like aqui Pô, Calil, eu não gosto de armas Mas deixa pelo trampo que a gente faz Ajuda muito, beleza? Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia os vídeos Participe das lives, quem sabe você gosta, né? Se você gostar, se inscreva no canal E o mais importante, né? Não é só se inscrever, mas interaja com a gente aqui também, né? Fale nas lives, comente os vídeos Deixe seu like, coloque sua opinião, né? Esse espacinho não é meu, é nosso Avalie também a possibilidade de se tornar um membro do canal Pra ganhar alguns benefícios exclusivos, beleza? Bom, pessoal, aqui nós estamos novamente no inventário do jogo Pra estar mostrando pra vocês em detalhe as novas armas que iam de chegar Não se sabe ainda se vão chegar através de Relic Se vão chegar através de Ubisoft Connect O que eu acho pouco provável, né? Mas enfim, né? Quando sair, a gente comenta É... Caso vocês estejam jogando no PC E queiram essas armas O link do vídeo do nosso maninho Lexars Games Tá na descrição Que lá ele mostra em detalhes como você consegue as armas novas Essas em questão, pessoal, são bem peculiares Bem peculiares e bem OP mesmo Talvez, né? Talvez sejam aí as armas mais OPs que existem no jogo Claro, Calil, que não é OP igual a Guy Bog Eu sei, Guy Bog é outro patamar Tá? Mas fora ela, sim, mano Tem coisa muito boa por aí Vamos lá Começando pelo Gome Dourado, galera Olha só que espada linda Velho, ela é muito bonita, cara Na moral, fica saindo esses negocinhos dela e tal Mas o lance mesmo, eu acho ela muito bonita O designer dela, tá ligado? Desde onde você pega Até ali no início do corte Cara, é muito bonito O estranho minério prateado Usado para confeccionar essa arma Brilha como a lua Enquanto as partes douradas dela Lembram o sol em suas mãos Lança Olha só a vantagem, pessoal Lança um raio de luz no inimigo Após cinco acertos de ataque especial Tá ligado? Ataque especial é quando você Deixa a arma na mão esquerda E segura, né? O LB, o L1 aí E no caso da espada curta Que é esse caso Ele sai aparando, né? Como se estivesse aparando o grama Tá ligado? Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Depois do quinto ataque Depois do quinto ataque Vai descer um raio do céu Em cima do inimigo Mano, a gente vai testar isso na prática Pra ver qual é que é Em seguida, nós temos a lança De nome Raio Dourado Dizem os rumores que essa arma foi forjada A partir de um raio de luz Que conseguiu a façanha de se esgueirar Numa ferraria dos anões Olha a vantagem Empalar um inimigo com um ataque especial Lança um raio de luz sobre ele Ativado em inimigos que podem ser empalados Caraca, mano Empalar um inimigo com um ataque especial Lança também um raio de luz A gente vai ver como é que isso funciona Depois nós temos Um martelo de nome Esmagador Prateado Nomes fantásticos foram dados a este martelo Ao longo dos tempos Mas seus portadores preferiam chamá-lo pelo efeito causado E por sua cor Galera, aparentemente todas essas armas aqui São armas confeccionadas por anões, né? Eu acho que vão estar chegando próximo aí A DLC seguinte do jogo Lança um raio de luz no inimigo Após três acertos de ataque pesado Ataque pesado é aquele quaver meio que ajoelha assim E manda uma martelada, né? Às vezes derrubando o inimigo Então três daquele Você consegue fazer com que lance um raio Em cima do inimigo E o tempo de espera, né? O cooldown é de 20 segundos Por fim Nós temos o arco pluma Mano, olha isso aqui Parece a arma de um deus, né? Zeus, pra falar a verdade Olha aí Ou não Hermes É Hermes Vamos lá Este arco parece tão leve Quanto uma pluma em suas mãos E as flechas disparadas por ele Voam como se guiadas por asas invisíveis Até o alvo O atributo Lança vários raios de luz Em uma área após cinco acertos Então com certeza Depois que a gente acertar, né? Cinco vezes um inimigo com essa arma É um arco leve É aquele que dispara várias flechas Então deve ser algo bem simples Bem fácil de fazer Ele vai dar um dano em área Derramando, né? Em vários raios de luz Em cima dos inimigos Que acertada, velho Aqui nós podemos ver Em mais detalhes Com mais detalhes, né? As armas Vamos dar uma olhada na espada Primeiro Olha aí Cara, ela é muito peculiar Muito peculiar No escuro É possível ver melhor, né? O lance Dos efeitos Das armas Olha só, pessoal É bem mais fácil De ver no escuro, né? Olha aí A lança Olha só, pessoal Muito bonita O martelo E por fim Olha aí O arco, galera Então vamos lá Vamos testar mesmo Na prática Ver como é que funciona Esse negócio aqui Eu vou começar com a espada De uma mão A espada curta, né? Deixa eu até mudar ela de mão Porque segundo o que está escrito lá É com ataques especiais 5 acertos Vai derramar um raio Sei lá Divino em cima da galera Então vamos dar uma espiada Vamos ver se é isso mesmo Oi, tio Cola aí É você mesmo Vem 1, 2, 3, 4, 5 Nossa Olha lá, olha lá Olha lá, galera Olha lá, olha lá Caraca É verdade, mano Maluco do céu É verdade Olha o raio descendo no cabra, mano Depois de 5 acertos que eu dei nele Desce o raio Queimando ele E pelo que eu percebi Queima também o cara que está ali do lado Ah não, cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Temperaturizinho aqui Uma vinhetinha ali Beleza Olha isso, cara Que irado Animal Animal Olha lá, ó Pegou fogo no cara Olha lá, ó Toma porrada agora Pronto, foi Vem cá, grandão Você quer brincar? Então vamos 1, 2, 3, 4, 5 Receba Bestão Olha lá, olha lá Hi, hi, hi Animal, cara Animal Animal Olha lá, viu Com o martelo Você precisa atacar 3 vezes o mesmo inimigo Com o golpe pesado Olha lá, viu 3 acertos de ataque pesado O bagulho desce e queima a galera, meu Com a lança, pessoal É o especial dela, tá ligado? O empalar que a gente usa Tá vendo? Empalou Abraço, mano O dano come Tá vendo? Empalou Desceu E o empalar É o L1, tá, pessoal? O LB, tal Não precisa trocar arma de mão Nem nada, tá? Galera Esse é o mais irado, velho Tá vendo? Cara Desce Trocentos raios Né? Atingindo Aí, luzes, né? Enfim Atingindo Toda a galera Que estiver em volta Esse aqui Que sim, pessoal Que tem que esperar É 20 segundos, tá? Então, depois de 20 segundos Dá pra testar De novo Olha lá Desceu, ó Tá vendo? Olha lá Da hora, cara Da hora demais Isso, velho Da hora demais Da hora demais Galera, então é isso Essas são as novas armas Douradas, né? Golden Pack Eu não sei como é que vai ficar O nome aqui no Brasil, né? E que não tem data ainda Pra chegar É bem possível Bem possível Que dia 28, né? Terça-feira Última terça-feira do ano É... Possa chegar ou esse pack Ou o pack anterior Que eu mostrei Caso vocês não tenham visto O cardzinho Tá passando aqui em cima, né? Das armas Relâmpago, né? Eu acredito que uma delas Deve estar chegando Mas se não Mais tardar aí Janeiro Ambas, né? Acredito que em janeiro Mais tardar Vão estar chegando aí, pessoal Não sabemos como Mas assim que sair Eu vou estar comentando Com vocês, beleza? Não se esqueçam De comentar o vídeo O que vocês acharam Coloca a opinião de vocês Que ela é pra lá De importante pra mim Tá bom, pessoal? Comenta mesmo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus Fiquem com Deus